Fala galera o que que está falando aqui para trazer para você galera mais um vídeo aqui de Bradfield e dois inscritos galera e esse galera no último vídeo a gente conseguiu ela nossa chega aqui até as quartas de finais aqui da copa do mundo aqui ó contra a equipe do status unidos ele será que dá para a gente chegar nessa final bora tentar bora tentar chegar nessa final aí vamos ver a equipe do status unidos e consegui passagem para sem final e tentar essa final aí mas eu acho difícil que o status unidos e atravessa uma ótima fase e a nossa equipe não é lá aquelas coisas né nossa equipe é a equipe do Intervila e a gente acabou de subir da segunda divisão mas não subestime porque nossa equipe é muito boa também então que vamos aqui ó bora ver também no nacional onde a gente está no nacional a gente está aqui ó na primeira divisão e não colocada ali com 22 pontos bora tentar uma libertadores aí ou quem sabe assumir essa liderança quem é o líder ali é a equipe do Bahia vem o Flamengo Chapecoense Crêmio e aí estão os demais time aí que vocês estão vendo aí lá então vamos que vamos aqui ó a gente vai pegar lá na série A vai ser contra a equipe do Atlético mas tomara que não seja agora eu não quero pegar a equipe do Atlético bora tentar chegar nessa final contra a equipe do estados unidos ali se ela também teve uma escrita sugiro a gente jogar nessa formação aqui ó foi aqui ó foi Leandro Leandro Oliveira disse que era pra gente testar aqui com 3 mil campo aqui com Leandro Oliveira tem Botacão aqui ó vai ficar assim o meu campo Leandro Oliveira, Kaun, Ricardinho e Luiz Santos ali esse é o nosso meu campo ele disse que é eu também vi que Kaun vinha entrando muito bem nos jogos bora ver se ele pode jogar bem aí já de titular aqui jogando com os 3 meia que vem jogando muito bem fazendo uma ótima temporada aqui no Intervila lá no Intervila aqui na seleção não na seleção não vou testar agora bora ver aí o ataque Felipe Santos e Patrick laterais ali tá certo esse é o time aí Matheus, Matheus não tá aqui porque Matheus ele é mexicano beleza vou deixar aqui mesmo com Felipe Gabriel, João Vitor, Vitor Miranda, Jadson tá certo aí vamos que vamos ali contra a equipe do estados unidos ali E aí se calhar fã que vamos ali contra a equipe ali do estados unidos zero 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 não 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 um acero ali pra eles ali move o wheel ali faz o acero para a equipe do estados unidos deixa eu ver aqui a gente tá bem estamos bem 8x8 contra 4 50% de posse bola contra 42 deles bora virar esse jogo aí bora virar esse jogo porque a gente não pode perder a gente tem que ganhar no espeno... no empate vai para o espenoate aí aí bora focar a vitória nossa equipe tá bem ela tá bem então vou deixar assim fã que vão aparecer segundo tempo um acero para a equipe dos estados unidos ali é eles melhoraram ele muito então bora botar galera no 4-4-2 na rua aqui vou deixar esse Luiz Santos pra cá vou tirar aqui esse K1 K1 não tá cansado hein não vou tirar ele vou tirar ele porque o jogador mais coveral mais baixo ali pronto vou deixar assim deixar aqui pela lateral e deixa eu ver tá indo bem pelo meio vou deixar pelo meio vou deixar assim pelo meio vamos que vamos ali para esses estados jogos conseguem empate eles fizeram mais um gols ali com o mesmo jogo que atuera não deu pra gente não conseguimos chegar nessa semifinal ali quem passou foi Suíça, Estados Unidos e Espanha foi eliminada ali pela Alemanha e passou aqui também Uruguai, nossa Uruguai eliminou ali a Argentina bora ver aqui essa semifinal Alemanha contra Uruguai, Uruguai tá passando, empatou Alemanha olha o empate lá também os Estados Unidos ali virou o jogo, foi a mesma coisa ali os Estados Unidos está na próxima fase aqui nos pênaltis quem passou foi equipa aqui do Uruguai nossa Uruguai tá bem demais hein, será que vai conseguir o título, será que vai ser campeão aí do mundo da Copa do Mundo, uma série pra eles ali, Luiz Soares bora ver vai acabar o jogo nossa é campeão ali, a equipe ali do Uruguai aí leva o título bora pegar agora a equipe do Atlético Mineiro aí pelo Campeonato Brasileiro bora ver se ele consegue esses três pontos o jogo vai ser em casa, vai ser em casa então tem mais, tem mais chance da gente conseguir essa vitória aí então vamos aqui, vamos ali, a gente vem ter derrota ali para a equipe deixa eu não sei nem que encontrar aqui, deixa eu ver aqui ó a gente jogou aqui o último jogo foi contra a equipe, não foi empate ali ó contra o Náutico, a gente vem e vai pegar aqui a equipe do Atlético Mineiro vai pegar o Sevilha, ah um amistoso aqui ó, contra o Sevilha Atlético depois vem o São Paulo e se... não, não, eu vou fazer só esses três jogos aqui porque no próximo vídeo a gente faz dois jogos aqui ó, pela Copa do Brasil ali que vai ser contra o Internacional galera, então vamos aqui, vamos aqui contra o Atlético Mineiro aí dentro de casa, bora botar aqui aquela formação que escrita e sugeriu, começou bem lá contra os Estados Unidos, mas aliás, deixa eu ver não, não foi galera, a gente mudou, foi que a gente conseguiu fazer gol não, eu vou testar, bora tentar aqui contra a equipe do Atlético galera vou deixar aqui ó, botar aqui K1, pronto, vou deixar assim vou deixar aqui o combate de foto aqui com K1, é, vou deixar assim vamos aqui, vamos ali contra ele, vou deixar aqui de azul ou de vermelho, é, vou deixar azul mesmo, vou deixar assim azul deixa eu ver, vou botar aqui ó, Felipe Santos que eu disse no último vídeo que eu ia botar ali de titular nesse jogo porque ele é o vice-artilheiro aqui do campeonato do nosso time do nosso time aqui do campeonatão, do nosso time ali deixa eu ver aqui se melhorou alguma coisa aqui o ranking já estou em um lugar errado aqui, aqui é um ranking artilheiro, quem está aqui em primeiro aqui é o RIS, não, quem não campeonato brasileiro aqui é o David aqui que está ali em primeiro da nosso time tem aqui só o Patrick Campos mesmo que está para cá para baixo, mas vamo que vamo que sem a gente perder tempo aqui ó tá certo ali, pelo meio é, eu vou deixar pelo, se acertar não, vou deixar pelo meio mesmo vamo que vamo ali contra a equipe do Atlético isso galera, vamo que vamo ali contra a equipe do Atlético Mineiro aqui jogando em casa com o nosso torcida é um assalto para a gente olha o Felipe Santos, segundo empate calma ali, faz mais um ali a gente faz um empate, ele novamente empata o jogo, nossa, está melhor ali, está ali ó o jogo, a minha formação eu acho que essa formação é boa assim né, uns dois zagueiros atentados, porque eles estão ali com a minha formação então vamo deixar assim, bora ver se a gente melhore alguma coisinha, contra eles ali vamo que vamo aí, para esse segundo tempo, todos a gente consegue fazer mais um golzinho ali ó, com Felipe Gabriel, Faca, nossa mais um né tá melhor mesmo aqui, com dois zagueiros ofensivos, bora ver aqui ó vou botar aqui no meu campo tá certo, não tem muito o que fazer né galera porque quando essa equipe tá vando em campo, quatro a dois ali contra a equipe do Atlético assim, nossa três pontos sei que esse jogo é muito mais difícil mas a gente consegue levar os três pontos pra casa e essa formação caiu bem caiu muito bem ali, contra o Atlético bora fazer agora um mistoso aí ó contra o Sevilha Atlético ali então vamo que vamo, vamo que vamo aqui, tem que botar aqui nosso nosso time aqui da base deixa eu ver aqui ó, time da base esse aqui, bora fazer algumas mudanças, deixa eu ver ó aí, evoluiu aqui ó, K1 deixa eu ver, bora, eu vou fazer algumas mudanças, deixa eu ver, quando eu terminar que eu falo pronto galera, já terminei ó, já fiz todas as substituições Jandela Serico, Matos, K1 Nelson Corrêa, Eduardo Neguinho do Barel, Yuri Matheus, Eduardo, João Vito e Guilherme, a saga vocês já sabem que a gente não tem saqueiro na base então coloco esses daqui, na lateral vou deixar aqui ó, esses dois titulares aqui porque eles são recelos no nosso time e raramente as vezes ele entra nos jogos então no ataque também vou deixar esses dois jogadores aqui que não vem jogando muito na equipe bora ver se ele pode fazer uma ótima partida contra o Atlético ali que tem uma ótima equipe ela não é uma equipe fraca ali é um time ali de primeira divisão que os jogadores ali é tudo bom hein galera bora ver se ele consegue arrancar essa vitória, vou deixar aqui de azul porque eles estão no vermelho e isso galera, fomos aqui vamo ali contra o Atlético começou muito bem ali o Guilherme Matos nossa, expulsa aqui Yuri nosso lateral ali e a gente não trouxe outro lateral e já deu ruim pra gente ali aí não tem como fazer substituição pela lateral então a gente vai ter que botar aqui ó tem que jogar sem lateral a gente vai ter que jogar então vou botar um jogador pela ala aqui mesmo deixa eu ver, vou tirar aqui quem tem cabeceio aqui, deixa eu ver tem cabeceio aqui, deixa eu ver pelo meio vou tirar aqui o Guilherme Matos vou botar aqui, compilar marcação em passe ação em velocidade vou botar aqui então esse Rafael Oliveira que é a marcação em velocidade pronto, vou deixar assim pelo meio já tá certo então vamo que vamo aí parecendo o primeiro tempo ali ó 1x1 contra a equipe ali do Atlético do Sevilha Atlético para ver a gente tá bem acho que temos que após bola mas 1x1 em campo então vamo que vamo aí parecendo o segundo tempo 1x1 contra a equipe do Sevilha Atlético o fato é que foi bem a nossa equipe foi bem ali jogou bem deixa eu ver quem foi o pior jogador em campo aqui da nossa equipe foi a de Yuri que foi expulso aí no jogo é, tá bom até pelo menos ele não perdeu porque todos os amistosos que a gente vem fazendo a gente vem perdendo tem aqui ó, uma proposta de oferta de 5 milhões por Vitor Miranda não vou vender porque ele é titular na nossa equipe então vou recusar pronto, recusar nossa, tem que renovar aqui ó contrato aqui com a galera então vou renovar aqui quando eu terminar o fundo pronto galera time totalmente ali renovado aí contrato bora ver se eles vão jogar mais alegre até que no último vídeo no último jogo a gente foi muito bem então bora botar aqui nossa forma sendo 4x4x2 botar aqui ó mais um nossa a gente tá com desfoque então com desfoque aqui nosso melhor volante aqui é o que é Luiz Santos está ali suspenso com 3x14 mas nossa será que ainda vai tá certo com aquela informação galera eu acho que eu não vou arriscar ali contra o São Paulo ali ou arrisco bota aqui esse esse tem desarme passa esse Leandro tem o que? deixa eu ver ó Leandro tem desarme passa lá então é vou arriscar mesmo deu certo então bora ver se tá certo com outro volante na equipe já que ó calmo aqui e vou adiantar aqui nossos dois arqueiros vou deixar aqui o Matheus de titular nesse jogo pronto vou deixar sim vamos que vamos ali contra a equipe do São Paulo o jogo vai ser o que? vai ser fora de casa então vou deixar sim vamos que vamos ali contra eles e isso galera vamos que vamos ali contra a equipe ali do São Paulo ali ó 0x0 por enquanto aqui no Morumbi nosso 1x0 por eles ali mas sim vamos fazer uma série olha para a equipe do São Paulo ali a gente tá bem ó 8x6 x8 contra 6 após a bola a gente tá equilibrado a gente tá melhor que eles ali com 52% eles tão bem que eu tô com a mesma informação tô com a mesma informação aí então vou deixar sim por enquanto vamos que vamos aí para esse segundo tempo e bora a gente me empata nossa vai mais um gole com o Lucas Prato bora fazer uma mudança deixa eu ver tá aqui Felipe Santos bora fazer uma mudança aqui na lateral não não, não, não é só deixar sim então vamos que vamos para o restante do jogo a gente consegue fazer uma diminuída ali ó aqui ué não deu não conseguimos os 3 pontos jogando fora de casa nem pera mais um pontinho é K1 não foi muito bem nesse jogo Leandro também não deixa eu ver mas aqui ó Felipe Santos não entrou muito bem no segundo tempo é a gente não foi bem nesse jogo mesmo contra o São Paulo Leandro próximo vídeo bora pegar a equipe do Internacional pela Copa do Brasil oitava de final bora ver se eles conseguem chegar nessa final aí galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo até já vocês se inscrevam no canal deixem seu like compartilhem na minha rede social galera com seus amigos e até o próximo vídeo fui